Olá pessoal, meu nome é Jéssica Tarris, trabalho na loja Sensual Moda Íntima. A gente tá com bastante oferta, com preço bem legal. Tenho cores, tenho conjunto a partir de R$ 14,90. Tenho peças na promoção, tipo a partir de R$ 14,90. Tenho bastante variedade, a loja inteira vai estar entrando na promoção. Tenho da linha básica, a linha mais trabalhada. Vamos trabalhar com a linha Senhoril também, que é uma linha bem moderna. A gente tá focado nessa linha, então a loja toda vai estar entrando na promoção, gente. Venha conhecer a Sensual Moda Íntima, estamos com preços bem legais. Então eu tenho certeza que o seu lucro aqui é garantido. Estamos localizados na Avenida Manuel Gonçalves do Gameiro, no centro da cidade. Venha nos conhecer.